Pessoal tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Hoje vamos fazer mais uma peça decorativa dessa vez vamos fazer uma cabeça de coruja tá bom? Para vocês podem pendurar na parede também um vaso que eu espero muito que vocês gostem mas antes da gente começar eu peço a vocês que se inscrevam no canal ative o sininho de notificações compartilhe também para ajudar a gente no nosso canal tá bom comenta lá embaixo se você gostar do vídeo também não esqueçam de jeito nenhum de deixar o seu like então vamos fazer logo a massa vou usar 3 de areia e 4 de cimento na medida de 500 miligramas tá bom primeiro vamos fazer o fundo tá bom vai aqui a massa agora vamos lá Pegamos o plástico para ficar leio. Agora vamos colocar a areia aqui, tá bom? A areia é essa areia, areia fina, peneirada, vamos colocar aqui, só para a gente ter uma base para fazer só uma montanha mesmo de areia, para a gente ter pelo menos uma base de como vamos fazer a cabeça da coruja, tá bom? Tchau. 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 aqui ó, vou usar cinza e cada um vai usar a cor que quiser para pintar a sua peça, tá bom? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Espero muito que vocês tenham gostado desse passo a passo, pois foi feito com muito amor e carinho para vocês, tá bom? E quem já gostou e ficou até agora, ativa o sininho para notificações e você ser avisado para outros vídeos também que virão, ok? E se não for inscrito, se inscreve, ajuda o nosso canal, deixa seu like, comenta lá embaixo se gostou e até um outro vídeo, se Deus quiser. Beijo!